Estou com o pessoal da Webmanagers aqui do ERP WM10. Eu vou fazer a apresentação desse webinar para vocês, onde nós vamos conversar sobre gestão de lojas. Nesse webinar, nós vamos falar sobre gestão de lojas, lojas físicas e lojas virtuais. O tema do nosso webinar é Mexa-se ou afunde, suba para o próximo nível do seu negócio. É um tema bem propício para este momento que nós estamos vivendo. Em que os empresários precisam se reinventar. Eles precisam descobrir como vender mais, atrair e reter mais os clientes. Vamos falar da importância de você ter sistemas integrados que conversem muito bem e que agilizem os processos. O WM10 é um exemplo desse sucesso de integração. Ele é hoje o ERP que tem o melhor nível de integração com a plataforma Trey. A Trey desenvolve a plataforma de loja virtual que alguns de vocês já utilizam. Ou, se você está interessado em começar a utilizar uma plataforma que tenha eficiência, nós recomendamos a Trey. E como software de gestão, como ERP de gestão, totalmente integrado com a Trey, o WM10. Essa parceria tem dado muitos resultados. Nós vamos ver isso no case de sucesso que nós temos para apresentar ao final deste webinar. O primeiro item que nós vamos abordar neste webinar não poderia ser outro. Omnichannel. O multicanal de todos os... do consumidor moderno. O consumidor moderno hoje, ele busca a melhor experiência de compra. Ele busca satisfazer o seu desejo de compra visitando sites, depois ele compara em lojas físicas. Ele recebe muita informação através das mídias sociais, no seu smartphone, nos consoles de games, quando ele está lá se divertindo. Recebe promoções, recebe informações sobre lojas, sobre produtos que ele está acompanhando. Esse é um trabalho que é desenvolvido através do marketing digital. Toda essa informação que alguns de vocês podem estar recebendo aí, do trabalho das redes sociais, do trabalho de ferramentas em sites de pesquisa, buscas de preço, ok? Tudo isso é para manter este consumidor moderno informado. O Omnichannel, o consumidor quer e ele vai conseguir. Ele realmente consegue essa melhor experiência. Eu vou falar aqui de dois cases de sucesso que utilizam o Omnichannel com muita propriedade e são realmente autoridades no assunto. Tem uma marca famosa de um e-commerce que vende tênis e artigos esportivos. Eles desenvolveram um aplicativo que é possível ser instalado aí no celular e o consumidor, ele está andando, visitando alguma loja física ou ele está com uma revista nas mãos. De repente, ele vê um tênis ou vê um artigo que interessa a ele. Ele aciona esse aplicativo, fotografa o produto e ele então começa a receber informações sobre informações técnicas, sobre como utilizar o produto, informações sobre promoção desse produto neste site, neste e-commerce famoso que vocês devem conhecer. Um outro case de sucesso vem do setor de cosméticos. Tem uma marca famosa de cosméticos que está há muitos anos no mercado. Abriu lojas em todo o país, shopping centers, lojas de rua, quiosques e num determinado momento começou também a trabalhar com catálogos para que representantes ou vendedoras possam fazer as visitas porta a porta e vender seus produtos, entregar seus produtos aí aos clientes. Recentemente, eles também inauguraram uma loja virtual. E uma novidade nessa loja virtual é que ela não atende apenas o consumidor comum, mas você que quiser representar os produtos, quiser vender os produtos deles, você pode criar um canal com as suas características e buscar os seus consumidores através dessa ferramenta de vendas virtual deles. Portanto, o Omnichannel é o consumidor moderno se informando. Quais são os três pontos que influenciam a decisão do consumidor dentro deste perfil? Primeiro produto, ele quer um produto que satisfaça a sua expectativa, um produto que tenha qualidade. Segundo item é o preço. Ele quer pagar um preço justo. O consumidor que está buscando esse produto, ele não quer encontrar um produto com preço lá embaixo e ser enganado. Ele sabe que esse tipo de coisa realmente não vai ser uma boa experiência. Então, ele está disposto a pagar um preço justo. E principalmente, o principal elemento aí que influencia na decisão do consumidor nesse novo perfil é o atendimento. Você cuidar do consumidor desde a sua chegada na loja. O tipo de informação dos produtos. Nós vamos falar sobre gestão de produtos. Informação é muito importante. A experiência dele dentro da sua loja para localizar o produto que ele quer. as facilidades das formas de pagamento que ele pode encontrar na sua loja, tanto física como virtual. E a entrega deste produto. Seja essa entrega imediata nas lojas físicas ou através dos serviços de entrega, seja por transportadora ou correios. ele quer receber o produto no menor tempo possível e quer receber o produto em boas condições. Portanto, estejam atentos a este tema. Omnichannel. Você precisa oferecer ao consumidor vários canais de comunicação. Você precisa manter o seu consumidor informado para que ele fique na sua loja, para que ele lembre-se da sua marca, para que ele tenha você como referência na hora de decidir pelas compras dele. O Marketing Digital oferece para você muitos desses recursos aí. Nós podemos até falar mais sobre isso num outro webinar. Hoje nós vamos tratar mais sobre gestão. O segundo item que nós vamos abordar aqui no webinar, como eu falei, a gestão é o sistema nervoso central de todo o empreendimento. Então nós vamos começar falando sobre o DRE. Qual a importância do DRE para a análise de um gestor? O DRE permite que você tenha uma visualização de todos os setores da empresa, de todos os centros de custo. E visualizando dessa forma, o gestor pode analisar como otimizar os custos, como reduzir os custos, sem interferir no final da operação, sem comprometer a excelência no atendimento ao cliente. Ele pode analisar aonde os recursos estão sendo alocados e principalmente, quanto está sobrando no final do mês, quanto custou manter a sua empresa, seja ela uma loja física ou uma loja virtual, qual foi o custo desta empresa ao final daquele exercício daquele mês. O DRE é uma ferramenta muito importante e um ERP de qualidade, um ERP bem estruturado, ele precisa contemplar em ambientes separados. Um exemplo, se você tem uma loja física, se você tem uma loja virtual, o DRE, ele precisa te apresentar resultados de cada operação. No WM10, você tem essas funcionalidades, desde o faturamento, desde o custo da mercadoria vendida, os custos de cada setor e o resultado bruto ali para que você faça a análise do seu mês, das projeções futuras. Outro item importante que nós temos dentro da gestão financeira é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é onde você tem as informações do que você tem a receber e do que você tem a pagar. E no final disso tudo, qual o saldo você tem para utilizar em negociações futuras, para fazer planejamento de investimentos, qual a sua capacidade de investimento, qual a sua capacidade de sustentação dos compromissos futuros. O fluxo de caixa bem estruturado, ele dá segurança ao gestor para que ele tome as decisões, para que ele tome, para que ele decida por realizar ou não alguns investimentos aí na empresa. Dentro do sistema do RPWM10, você encontra esse fluxo de caixa, inclusive, para quem trabalha com cartão, com operações com cartão de crédito, ele traz já o resultado líquido, ele traz o resultado real da disponibilidade em recebimentos. Nós também vamos abordar aqui um assunto sobre regras tributárias. Nós temos no Brasil complexidade muito grande de regras, por isso cada estado ele quer defender os seus interesses. Então, cria-se aí a chamada guerra fiscal, onde existem alguns incentivos ou a falta deles para que você faça a compra em outros estados. Imagine a seguinte situação, você, empresário, que tem uma loja e você está vendendo para estados do norte, do nordeste ou do centro-oeste do Brasil. Como fazer para tributar corretamente seus produtos, para informá-los corretamente? Você precisa escrever as regras tributárias para que você tenha segurança na hora de gerar a nota fiscal ou cupom fiscal. Essas regras tributárias devem ser escritas em parceria com o seu contador. O que são essas regras tributárias? Eu estou no... O estado de origem onde eu estou é o estado de São Paulo. Se eu vou vender para o Tocantins, qual é a regra tributária para o estado de Tocantins? Eu tenho que pagar algo a mais? Eu tenho que destacar alguma importância? Ou eu não preciso recolher o imposto porque ele já foi recolhido antecipadamente? Como funciona isso? O seu contador é que vai te dar a informação com segurança. Dentro do RPWM10, você consegue definir todas as regras tributárias em diferentes situações. se você fez uma venda, se você fez uma assistência técnica, se você está enviando uma remessa de produto. Então, cada situação exige uma regra tributária. É o seu contador quem vai te dar essa informação. Só para registrar aqui uma situação em que não foi observada a regra tributária, um cliente meu fez uma venda de produtos para o estado do Tocantins. Não teve esse cuidado de procurar saber quais eram as regras para a venda para aquele estado. E a venda dele, o pedido do cliente dele ficou retido na barreira fiscal ali na divisa entre os estados por oito dias. Portanto, o negócio é sério. Eles fazem uma fiscalização acirrada em cima disso, principalmente para as lojas virtuais. Tivemos mudanças em 2016, e essas mudanças precisam ser respeitadas para que você não tenha surpresa. Cuide das regras tributárias para que você não tenha a infelicidade de receber um fiscal ou um auto de infração notificando que existem diferenças de impostos a serem recolhidas. Ou, pior ainda, você recolha tributos em duplicidade. Nós temos uma carga tributária bem pesada, pagar duas vezes torna o negócio realmente inviável. Então, eu estou dedicando um tempo até maior para falar das regras tributárias pela importância do conhecimento delas no processo de gestão. Você que tem loja virtual deve atentar muito para isso. Você que tem loja física atente também porque de repente você pode estar pagando imposto em duplicidade. Converse com seu contador, busque orientação para que você possa ter um controle melhor dessas informações. Gestão de produtos. Gestão de produtos é muito importante e eu não posso iniciar de outra forma que não seja pela descrição do produto. Vamos separar aqui dois casos. Você tem uma loja física e a descrição dos produtos tem importância? Tem. Por quê? No momento de fazer uma pesquisa, no momento se você tem uma pré-venda instalada na sua loja, você quer fazer uma pesquisa, quer buscar um produto, se você não tem uma descrição bem feita, você corre o risco de adicionar um produto errado à venda, de receber errado do cliente, você vai criar um problema no seu estoque, certo? E se você tem uma loja virtual, qual a importância do cadastro de produtos para as lojas virtuais? A importância é total, porque a partir dos termos que você acrescenta ao cadastro, ao nome do produto, é que os sites de busca, de comparação de preço, vão fazer a chamada indexação no momento em que o usuário faz uma pesquisa, tá? Portanto, ter o cuidado de colocar uma descrição clara, uma descrição completa no nome do produto, influencia muito na venda, porque na hora em que o usuário fizer uma pesquisa, seja num site de busca, num comparador de preço, ou até mesmo num portal marketplace, tá? ele vai trazer o resultado conforme você construiu a sua descrição, tá ok? Ainda dentro do cadastro de produtos, nós temos também a necessidade da especificação da grade. O que é a grade? A grade são as características que esse produto apresenta. Por exemplo, tamanho, cor, peso, sabor. Vamos imaginar que você tem uma loja que vende suplementos, que está em alta, várias lojas virtuais aí de suplementos para quem faz atividade física e você coloca um determinado suplemento lá e não especifica a embalagem, quantos gramas tem, nem o sabor. O seu cliente vai ficar perdido. Portanto, o cadastro de produtos para ser completo e eficiente, ele precisa contar com uma grade e essa grade ela precisa fazer parte da descrição e apresentação do produto lá na loja virtual. Tá? Outro item muito importante também são os combos, né? O que são combos? É a venda de produtos combinados. Por exemplo, pegar o exemplo de uma loja virtual. Você vende suplementos e você monta um combo. Um suplemento, uma coquiteleira e mais um acessório, pode ser uma luva, pode ser um acessório com valor não tão alto para compor um combo e assim você aumentar o seu ticket médio. O combo é muito utilizado para quem quer aumentar o ticket médio de vendas. Ele junta três, quatro itens, faz um preço só e promove a venda disso aí. Tá ok? Nós temos também como ponto central na gestão de produtos o estoque. Como o controle de estoque pode influenciar de forma negativa nas suas vendas? É muito importante você controlar o estoque. Eu conheço alguns casos em que a loja virtual e a loja física, eles dividem o mesmo ambiente para estoque dos produtos. É recorrente o que acontece que é o pior cenário para um vendedor, para um varejista, é ter que ligar para um cliente que dedicou tempo escolhendo o produto, que dedicou tempo pagando esse produto e está com uma expectativa de que vai receber o produto e na verdade ele recebe uma ligação dizendo que olha, lamento, mas o produto que você escolheu não está mais disponível para a venda. Por isso a gestão de estoque ela é importante. Dentro do RPWM10 é possível fazer a gestão de estoque dentro do sistema de forma separada para a loja virtual e também para a loja física. Portanto, o sistema ele não permite que as vendas venham a ser concluídas se em algum desses ambientes o estoque for zerado. Ok? É muito importante você fazer a gestão desse estoque aí. gestão de produtos engloba tudo isso. Engloba também formação do preço de venda engloba também gerenciamento de custos. Quanto o seu custo operacional representa na formação do preço de venda. Ok? Isso é muito importante ser observado. Eu vou complementar falando aqui ainda um pouco sobre os canais de venda sobre marketplace que está dentro também de todos esses aspectos que nós falamos e do omnichannel. O marketplace é um formato de negócio em que os grandes portais as grandes lojas que marcas famosas estão na internet elas recebem todos os dias a visita de milhares e milhares de usuários em busca de produtos em busca de promoções em busca de encontrar com a expectativa de ter um preço mais baixo ali um produto que ele quer comprar então ele abre a possibilidade para que as lojas menores ou até mesmo atacadistas divulguem os seus produtos nas suas páginas lá desses grandes portais e façam a venda. Alguns aspectos interessantes que você precisa observar se optar pelo marketplace primeiro o produto que você está vendendo ele é um produto chave no seu faturamento ele é um produto campeão de vendas segundo quantos concorrentes seus detêm este produto para vender quantos concorrentes concorrem disputam o mercado com você vendendo o mesmo produto certo avalie esses aspectos antes de você entrar ou buscar o marketplace estoque nenhum marketplace nenhuma plataforma de marketplace vai aceitar exibir o seu produto sem que o estoque seja suficiente para atender uma grande demanda porque afinal de contas quem busca o marketplace busca uma demanda grande busca oferecer esse produto para atender a nível nacional portanto observe bem esses aspectos em relação a questão financeira observe se a comissão cobrada pelo marketplace se ela compensa em relação ao custo check out da sua loja o que é o custo check out você deve analisar quanto você gasta em publicidade quanto você gasta com prevenção de fraudes quando você gasta com operação para concluir a venda para entregar o produto para o seu cliente certo observe muito bem esses aspectos marketplace é uma boa saída para aumentar faturamento para ter ganho em escala com certeza mas não são todos os produtos que são interessantes você oferecer no marketplace e da mesma forma não são todos os produtos que você vai querer oferecer para o marketplace que eles vão também aceitar eles vão analisar aquilo que é conveniente a eles tá um outro modelo que é também muito utilizado aí em relação a a Omnichannel e que requer um cuidado grande com a gestão de produtos é o modelo cross-docking o que é cross-docking? você tem um fornecedor com um centro de distribuição onde os produtos estão lá qual é o processo normal? você como varejo vai até esse atacado ou essa indústria compra o produto eles entregam no seu depósito e você então faz a venda o sistema de cross-docking ele elimina um processo logístico desse sistema todo você precisa ter um parceiro muito alinhado com você engajado realmente fazer um bom atendimento em atender o cliente para fechar uma parceria de cross-docking o cross-docking consiste no seguinte você vende o produto na sua loja o cliente entra faz a compra efetivo pagamento você emite a nota envia essa nota por e-mail para o atacado para o centro de distribuição deste fornecedor e este fornecedor ao invés de mandar esse produto para a sua loja ele manda direto para o cliente isso aí é um processo que tem dado muito resultado tem permitido lucratividade melhor para alguns canais de venda para alguns sites inclusive empresas lojas físicas mas só que tem que ser observado exatamente a parceria esse fornecedor ele tem que estar realmente bem engajado ele tem que reservar uma quantidade mínima de produtos para que você não tenha ruptura de vendas tanto em se tratando da parceria tudo por contrato sempre muito bem conversado em relação a gestão de produtos nós vamos falar sobre isso aí existem vários outros assuntos aí que nós podemos também estar alinhando sobre isso mas próximo webinar nós podemos estar explanando melhor vocês também podem estar solicitando esses assuntos aquilo que tiver mais dúvida a gente está conversando jóia e um ponto também muito importante quando nós falamos em eficiência em agilidade ganho de tempo é a integração entre sistemas externos certo como eu falei o RPWM10 ele tem integração muito bem feita com a loja virtual Trade Commerce essa integração permite um ganho de tempo muito grande ela permite segurança no controle de estoque ela permite segurança quando você precisa fazer o gerenciamento dos valores a receber dos seus parceiros marketplace cross docking quando você precisa gerenciar os compromissos a serem pagos essa integração ela agiliza e dá ganho de tempo e depois de realizada a venda aí entra um outro processo que é o processo de logística de você enviar esse produto para o seu cliente os correios hoje são hoje um dos serviços mais utilizados pelas lojas virtuais até mesmo pelas lojas físicas que vendem produto de pequeno porte e eles oferecem uma ferramenta que é o CIGEP para estar fazendo a comunicação entre essas lojas entre esses sistemas e agilizar o processo de entrega no procedimento normal um lojista que não tem integração que não conta com esse serviço integrado através de um RP ele tem que fazer o que? ele finaliza a venda emite a nota fiscal aí ele tem que entrar no sistema dos correios digitar novamente todas as informações inserir dados do destinatário volume peso medidas tudo isso tem que ser feito manualmente um risco de erro e também um retrabalho porque essas informações já foram geradas e aí ele recebe um retorno do sistema do CIGEP que oferece para ele então um código de rastreio para que ele entre novamente no sistema de gestão da loja virtual informe o código de rastreio vinculado ao pedido e dispare um e-mail para o cliente só para eu explicar esse procedimento levou um tempo grande imagine para vocês fazerem isso no dia a dia através dessa integração WM10 Trade Commerce CIGEP esse processo ele é startado ele é iniciado imediatamente após você emitir a nota fiscal o cliente entra na loja virtual faz a compra pagamento confirmado já fica disponível para emitir nota fiscal dentro do WM10 a nota fiscal é emitida e é iniciado o processo de comunicação com o CIGEP que recebe todas as informações destinatário pacotes volume dos produtos na sequência bem rápido já recebe ali o retorno que é o código de rastreio esse código de rastreio já é feito a inserção automática dele tanto no pedido na loja virtual como no registro ali dentro do RP e o cliente já recebe o e-mail então é um processo muito mais rápido do que o processo manual por isso é importante essa integração os sistemas se conversando os sistemas se conectando para oferecer serviço para agilizar o atendimento certo e completar aí o ciclo dentro do do Omnichannel que traz a melhor expectativa de compra e atende essa expectativa traz a melhor experiência de compra para o cliente ok e como eu disse lá no início nós temos um case de sucesso para apresentar onde eu vou destacar para vocês todos os pontos que nós apresentamos até aqui tá essa loja plantei.com.br ele utiliza as duas ferramentas a loja virtual da Trey e o RPWM10 e utilizando essas duas ferramentas ele consegue fazer completar o ciclo do Omnichannel para atender o cliente ele consegue fazer um bom gerenciamento em Marketplace gerenciamento dos produtos ele consegue estabelecer boas parcerias com fornecedores através do CrossDock tá vocês tem o item nós temos aqui o item casa e lazer ferramentas e máquina nesses dois campos nessas duas seções da página eu posso destacar ali o CrossDocking porque existem ali ferramentas e máquinas que tem um valor agregado mais alto que o frete para transportar esses produtos já é um pouco mais caro existem ali também um caso especial que é das cisternas que são fabricadas no Rio Grande do Sul todos esses produtos se eles fossem entregues direto no depósito da Plantei primeiro custo que eles iriam gerar o frete frete de transporte hoje não está barato segundo custo que eles iriam gerar era em relação à estrutura e a estrutura o depósito do centro de distribuição da Plantei precisaria ser três vezes maior do que é hoje então através do gerenciamento bem feito de CrossDocking parcerias bem estabelecidas é possível você oferecer produtos atender os clientes e ainda conseguir uma lucratividade melhor destaco também nos trabalhos que a Plantei desenvolve o trabalho com Marketplace ele hoje trabalha com praticamente três grandes portais onde ele oferece todos os itens que estão disponíveis na loja dele porque são itens que estão disponíveis também nos seus concorrentes ele faz um trabalho muito bom com Marketplace ele trabalha preço ele trabalha ele tem condições de atender pedidos em amplitude nacional por conta do CrossDocking então Marketplace é uma ferramenta que tem trazido bons resultados para o pessoal da Plantei terceiro ponto que eu destaco para completar o ciclo do Omnichannel ano passado essa empresa os seus sócios decidiram que eles vão ter também uma loja física então essa loja física ela vai atender os clientes que estão em viagem ela vai ficar às margens de uma rodovia certo e vai suprir aí essa demanda que tem que existe pessoas que estão viajando entre uma cidade e outra que vão ver a loja vão passar a loja vai ter uma série de atrativos ou seja está preocupada em fornecer um atendimento uma experiência de compra bem agradável portanto você veja aí mais um caso de sucesso que utiliza o Omnichannel e que faz o controle de todos esses processos com a integração de dois sistemas uma plataforma para a loja virtual para realizar a venda dos seus produtos e um RP que permite o controle desde a gestão financeira a gestão dos produtos a gestão de clientes gestão de marketplaces também a gestão de crossdoc e faz todo esse gerenciamento e entrega para o gestor informações seguras informações em tempo real o RPWM10 ele utiliza tecnologia em nuvem com segurança de informação agilidade mobilidade para o empresário certo então por isso que todos esses processos de gestão todos esses formatos de canais de venda todos esses toda essa necessidade do cliente ela está pronta no mercado ela anseia por atendimento ela anseia por empresas que estejam analisando acompanhando seus números de perto empresas que estejam dispostas a viver um momento um momento novo porque da forma como você construiu seu negócio da forma como você estabeleceu seu negócio nos últimos 20 anos nos últimos 30 anos trouxe você até o dia de hoje mas se você não se atualizar se você não fizer uso de ferramentas que te deem informações precisas que permitam a você flexibilidade de tempo para fazer outras coisas para conhecer novos negócios para buscar conhecimento você vai afundar como diz ali o tema do nosso webinar mexa-se ou afunde essa é a proposta despertar em você esse interesse pela busca de coisas novas despertar em você empreendedor que está pensando em começar um negócio que já venha com uma mente aberta e preparada para enfrentar os desafios não é impossível nós não estamos vivendo em um local em que é impossível empreender o que nós temos é que estar atentos às oportunidades e principalmente uma gestão de qualidade uma gestão eficiente e que dê segurança ao empresário ao empreendedor para tomar as suas decisões já é agora eu acredito que nós vamos abrir o canal para um bate-papo no facebook deixe lá seu comentário fale sobre a experiência que você teve acompanhando este webinar conosco nós queremos ouvir o que você tem a dizer é muito importante para nós o Jaime está fazendo uma pergunta aqui se ele pode utilizar coletor de dados no RP da BLEM10 Jaime você pode utilizar qualquer coletor de dados eles vêm com um manual de configuração é muito mais uma relação entre o computador e o coletor que é o hardware uma conversa de hardware com hardware para que isso funcione dentro do sistema da BLEM10 é até recomendado e muito eficiente nós temos aqui esse modelo que eu estou te mostrando esse modelo é um coletor sem fio ele tem também a conexão para o cabo mas ele se conecta por meio de bluetooth tá bom ele é ideal e recomendado para você que utiliza por exemplo o coletor para contagem de estoque você que utiliza pré-venda ele é um coletor leve só que ele é importado você só vai encontrar isso aqui no mercado internacional algo em torno de 50 dólares mas leitores nacionais leitores o único detalhe que eu estou me lembrando aqui que você precisa ficar atento é se o leitor realiza leitura de código de barras no padrão EAN que é o padrão para código de barra de produto porque existem leitores que são utilizados apenas para leitura de cheques ou boletos tá fique atento a isso aí Jaime também está mandando mais uma pergunta para nós perguntando como é a integração RP com Trey tá a integração é total Jaime certo você faz toda a gestão de produtos a partir do RP faz o cadastro você insere informações ali preço disponível para a loja virtual se você tiver uma loja física ou loja virtual você pode ter preços diferentes nos dois lugares você faz também a separação da quantidade de estoque disponível você consegue gerenciar promoção você quer fazer algumas promoções na loja virtual ou para o Black Friday você pode gerenciar os mesmos produtos com preços diferentes na loja física tá portanto a integração ela é total a partir do momento também falando do pedido do cliente a partir do momento que o cliente realiza um pedido né mesmo que o pagamento ainda não foi confirmado ele esse pedido ele vem para o RP para o WM10 ele fica ali aguardando a atualização de status né de pagamento confirmado e algumas regras de parametrização você pode definir para que não se emita por exemplo nota fiscal para um pedido que ainda não teve confirmação de pagamento tá bom enfim a a integração é total toda a configuração você vai fazer na RP sempre tá você faz tudo a partir do RP e já é feita a comunicação com a loja virtual você não precisa ter retrabalhos isso é muito importante tá isso aí proporciona para você ganho de tempo tem uma pergunta aqui se pode trabalhar com duas lojas simultaneamente né você pode trabalhar com quantas lojas você quiser dentro do RP ele faz a gestão de redes onde você pode praticar preços de venda diferentes para o mesmo produto em cada loja ou o mesmo preço tá você tem integração de todas as informações dados financeiros dados fiscais dados de cadastro certo então é possível assim o pessoal que tá me dando assistência aqui eles lembraram de um fator interessante quando são feitas vendas parceladas no cartão essas vendas elas criam documentos também distintos no controle financeiro dentro do RP tá então se a compra foi parcelada em 10 vezes ela vai criar os 10 pagamentos ali para que o lojista tenha o controle né porque muitos lojistas reclamam que eles fazem uma venda no cartão parcelada e que eles não conseguem diferenciar isso no montante quando recebem né porque recebem um a informação do valor total que tá sendo pago e as parcelas individualizadas eles nunca sabem portanto através do RPWM10 ele consegue fazer essa conferência fazer essa conciliação bancária tá isso é muito importante um detalhe importante quando você quer ter a sua loja virtual você precisa cuidar do planejamento inicial dela tá e não é diferente de um de estabelecer uma loja física a diferença muitas vezes tá no custo né está na na agilidade com que você consegue ter uma loja virtual já vendendo enquanto enquanto uma loja física depende de toda uma estrutura de reforma de loja de ampliação a loja virtual é mais rápida porém é necessário fazer um planejamento certo e esse planejamento precisa contemplar todas as fases de um de um estruturação de um negócio né análise ali de mercado aonde está o seu cliente como atender o seu cliente e uma das fases mais importantes aí nesse processo é estabelecer a comunicação com o cliente marketing digital através de anúncios em portais anúncios através das redes sociais marketing digital é parte essencial do planejamento de um investimento de uma loja certo mesmo que você resolva começar o seu negócio vendendo por outros canais você depende do marketing digital para alcançar clientes tá para informar que você está no mercado e que os seus produtos também atendem as necessidades ao desejo deles certo fique atento a isso aí não encare o marketing digital apenas como um custo mas sim um investimento tá e se você tem uma loja virtual principalmente não deixe de trabalhar com o marketing digital porque a sua loja vai ser eficiente e vai apresentar os resultados que você deseja se o cliente for encontrado ou se o cliente te encontrar tá certo então não entenda o marketing digital como um custo e sim como um investimento para que você venda mais já já me fez mais uma pergunta relacionado a NFE sim no RPWM10 nós temos emissor de NFE se ele for do estado de São Paulo nós temos também já a tecnologia do SAT ok então você tem pronto aí para para você dentro do do RP todas as funções que você precisa já atualização de estoque é em tempo real sim a partir do momento em que um produto um pedido é feito na loja virtual esse produto ele já é retirado do estoque e com a confirmação do pagamento vai no processo normal da venda se o pagamento não for confirmado se o cliente for contactado e decidir por não concluir esse pedido com o cancelamento do pedido esse produto volta ao estoque do estoque tá e a atualização é em tempo real sim tá esses o tanto o trade commerce como o RPWM10 eles utilizam a tecnologia de trabalho em nuvem que permite esta atualização e utilizam também das das regras mais seguras de proteção da informação então podem podem ficar tranquilos que o receio de estar olhando para um número e ter a segurança de que esse número é real com essas duas aplicações esse receio não existe para dar um enfoque maior na questão da tributação das regras tributárias e de como o RPWM10 pode atender qualquer cidade em qualquer estado do Brasil hoje hoje nós temos dentro do RP condições de gerar NFE NFCE que é o cupom fiscal eletrônico SAT que é uma referência para o estado de São Paulo e o próprio cupom fiscal impresso tradicionalmente que é um dos que em alguns estados ainda está em vigor portanto todas as categorias de documento fiscal de nota fiscal estão com as funcionalidades homologadas e em perfeito funcionamento dentro do RPWM10 ok hoje dentro do WM10 só para vocês terem uma ideia é possível gerar uma nota fiscal uma NFE a partir de uma venda realizada até pelo celular só para o pessoal que está em dúvida em relação a parte fiscal para ver o nível de tecnologia que está sendo usado uma pergunta interessante aqui de quem? Lucas o Lucas estava fazendo uma pergunta em relação a integração com o Marketplace Mercado Livre e outras plataformas Lucas todas essas integrações de Marketplace Mercado Livre ou qualquer outro portal de Marketplace elas já são feitas através da Tray o Tray Commerce ele já tem ele já identifica a origem do pedido certo e esse pedido ele é identificado dentro do RP você consegue visualizar separando por origem da venda para ver qual Marketplace qual canal de venda tem trazido o melhor resultado para você certo em relação a sua pergunta se já vem descontado o percentual que o Marketplace e o Mercado Livre cobra é uma informação que eu peço você aguarde um e-mail da nossa equipe técnica porque eu não tenho isso aí com certeza para te responder mas assim que eu terminar aqui o webinar eu vou estar levando isso aí para o pessoal da área de suporte da área técnica e eles vão entrar em contato com você nós temos teu e-mail aqui para te dar essa resposta com mais segurança tá bom? mas você identifica sim e uma outra coisa importante tá? quando você realiza uma venda através do Marketplace o sistema também ele tem uma forma de você fazer conciliação financeira para identificar aquilo que você já recebeu tá? tanto você também não fica no escuro não fica lá perguntando mas eu já recebi essa venda ou não recebi o que vocês já me pagaram o que ainda tem para receber então a partir do momento que você recebe aí os depósitos na sua conta você pode através dessa conciliação atualizar o seu fluxo de caixa foi feita uma pergunta também é uma pergunta bem recorrente quando se fala em sistemas em nuvem né foi perguntado mas e se cair internet? como eu fico? tá? bom se cair internet para quem está utilizando um sistema com origem em uma loja virtual não influencia em nada porque o seu servidor ele não está hospedado aqui se você utiliza o da URP WM10 e você tem uma loja física ou uma loja virtual cair internet vai representar para você que você vai ter que parar de trabalhar como você se previne ou precaver numa situação dessa tá? o WM10 até tem um módulo de contingência offline mas eu acredito que não vai ter nem continuidade porque hoje existem várias opções para você trabalhar por exemplo ter uma segunda internet né você tem um segundo fornecedor um provedor de internet então você pode ter um provedor de internet a cabo e um provedor de internet via rádio para te atender nessas ocasiões e numa contingência realmente ter um serviço 3G ou 4G que já está disponível certo? você pode entrar até porque sem internet hoje você não consegue nem emitir o ponto fiscal né você com exceção do estado de São Paulo que você gera o SAT que você imprime o documento e a transmissão ela é feita no momento posterior se você depender de emitir NFE ou cupom fiscal eletrônico como em alguns estados sem internet isso não acontece tá então questão da internet recomendo ter um plano de contingência que é um segundo provedor tá e isso vai te atender com segurança e com tranquilidade detalhe se cair a internet você estiver trabalhando com o WM10 você não perde informações certo? porque já está previsto já dentro da tecnologia são mais de 8 anos trabalhando aí com sistemas em nuvem tá todas essas situações eles já enfrentaram e já colocaram soluções para você para o cliente não perder informação O Ailton faz perguntas aqui fez uma pergunta querendo saber como é como é tratada a gestão de compras tá Ailton é cada 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 empresário costuma tratar a gestão de compras de uma forma né e nós disponibilizamos alguns recursos para que a maioria dos interesses das necessidades possam ser atendidas desde relatórios de giro de mercadoria tá a importação do arquivo XML e o cadastro automático ali dos produtos que não são novos tá certo a gestão também de adicionais ao preço de custo né como frete como acréscimo seja ele de qualquer natureza tá tudo isso para formar o preço de venda nós temos também o gerenciamento das margens margem bruta né que você acresce ali ao preço de custo para formar o seu preço de venda nós temos também a opção de você informar a margem o ERP sugere o preço de venda e você tem a opção de aceitar ou não se aceitar basta um clique e tudo vai ser atualizado se não aceitar você pode manter o preço atual ou por isso que você deseja e mais um clique e tudo vai ser atualizado também na base do sistema tá bom eu agradeço a todos por nos acompanhar neste webinar agradeço a Trey pela oportunidade ao WM10 tá pessoal que me convidou para participar para falar sobre gestão e estamos à disposição no webinar eu apresentei alguns canais por onde vocês podem estar nos contactando vocês também tem o site ali tem várias formas de entrar em contato conosco tá joia eu encerro por aqui esse webinar e em breve ele estará disponível também nas redes sociais no canal no YouTube e todos vocês serão informados se alguém quiser assistir de novo quiser tirar dúvida tá lá vai ter também os nossos contatos aí para vocês nos procurar e nós trocarmos experiências aí e agregarmos conhecimentos uns aos outros um forte abraço e sucesso a todos vocês obrigado